É no calor, é no frio, eu estou falando de roupas aqui na Fio do Brasil, ao meu lado a Thais aqui, eu adoro gravar nessa loja porque eu venho aqui e torro o meu dinheiro, tá? É a Utilete, é o Magazine e o Distribuidora, tô certa? Tá certíssimo, é um grupo grande pra gente comprar bem, pra poder revender bem, revender barato. Sim, porque é o que todo mundo quer, né? É o que você quer comprar bem e pagar porra. Exatamente, vamos começar a falar dessa bancada aqui deliciosa? Muito legal! Linda! Essas peças são de uma exclusividade, peças com estampa de animal, qualquer peça. Que vai continuar usando no inverno, é bom lembrar aí, né? Vai continuar no inverno sim, isso é geral. Estoque aqui abarrotado pra você com todas as cores e todos os tamanhos. Mas tem quanto? R$25,90 qualquer peça, tem com manga, sem manga, com capuz, com zíper, a pessoa vai adorar. E não é a partir não, tá? É qualquer peça dessa bancada aqui, R$25,90 pra você, tá? Vamos falar aqui, isso aqui é clássico, né, Thais? Isso aqui não sai de moda nunca, né? Não sai, quem gosta do modelo compra. Quem gosta, quem conhece as marcas e as grandes marcas que a Outlet Fido Brasil traz, sabe muito bem o preço disso aqui. Aqui na Fido Brasil custa R$129,90 essa peça aqui, com várias outras cores e várias outras marcas que você conhece de grifes, você vai saber do que eu tô falando. E tem numeração, Vanessa. E tem numeração, que é muito bacana, né? Não é só uma cor e uma numeração que trava pessoas. A pessoa não for magra, a pessoa não consegue levar. Isso é bacana, você consegue ter essa variedade. E esses shorts aqui, você ficou maluca, né? Fiquei. Quanto? Essa peça que ele tá mostrando tá R$9,90, mas tem numeração, tem cor, aqui na loja tem provadora, a pessoa vem, põe com uma peça, põe com outra, ela vai ficar à vontade. Muitos looks aqui, então esses shorts aqui, ó, esse que o Lucas tá mostrando específico R$9,90, mas tem aqui a partir de R$9,90 muitos outros modelos. Agora, o que é que não gosta de chegar numa outlet, numa loja linda como essa, e encontrar uma bancada dessa aqui com esses valores, Thaís? Eu vou fazer a festa aqui hoje. Então vai abraçar e vai abraçar e levar tudo. Olha aqui, olha. Essas peças são muito legais. Eu vou mostrar, porque tem que mostrar isso aqui. Quem faz ginástica, vai pra academia. Olha aqui, gente. R$14,90 essas peças. R$14,90. Estamos falando aqui de peças. E não é só tamanho PP, não. Tem M, G, G. Todas as numerações. Tem muito modelo. Olha aqui, ó. Esse modelo, gente, olha aqui, olha. É o predileto. E tem as lisas aqui também, com as costas nadadoras, que é muito bacana. Agora, vamos falar aqui, ó. Calça jeans. Olha aqui. Isso aqui precisa ter todas as lavagens. Não, tá inacreditável. A gente tem calça jeans na loja de marca por R$59,90. A partir de R$59,90 você vai levar uma calça jeans. Com essas marcas que o telespectador tá olhando aqui. Com essas marcas. A partir de R$59,90. É isso? É isso mesmo. É de enlouquecer. E agora nós vamos para as peças masculinas, porque o seu namorado e o seu marido merecem ficar lindíssimo. E o filho também. E o filho também. Vamos lá. E não são só as mulheres que têm vez aqui na Outlet Magazine e Distribuidora Fio do Brasil. Ô, loja deliciosa. Pra vocês, homens, tem muita coisa boa aqui. Vamos começar mostrando, tá? É verdade. Olha aqui, ó. Olha a variedade de camisa que tem. Essas peças. Quanto? Estão mostrando R$79,99. R$79,99, gente. E tem uma geração, Vanessa. Que é muito bacana isso, né? Isso é muito bacana, que eu acho muito bacana. A loja aqui, cheia de clientes, muito bacana, né? Ó, vamos mostrar aqui pra vocês essas camisetas aqui, olha. Vamos mostrar aqui. Mostra pra mim, Thaís, ó. Olha, tem uma variedade muito legal. Ai, que linda essa, adorei. Olha. Olha, ó. A marca. Pra quem conhece marca, frequenta shopping, viaja pra fora do país, sabe muito. E assiste televisão, né? A televisão usa essa marca. Usam. Quanto? R$59,99. R$59,99. Com tamanhos, com variedade aqui de todas as numerações pra você, tá? Uma promoção muito legal é essa daqui da bancada pros rapazes. Qualquer peça da bancada é qualquer peça mesmo. Olha, tem regata, tem comanda. Vamos abrir, vamos abrir pra mostrar. Tem comemoração, tem tamanho, tem modelo R$29,99. Todas, não é a partir? Não, qualquer peça. Qualquer peça dessa bancada aqui, R$29,99, é isso? Isso mesmo. R$29,99 também, Vanessa, estão esses tamanhos que estão na parede. Olha, eles são plus size. São os tamanhos plus size R$29,99 também. E pra um tamanho plus size, que graça. Poxa, que bacana. Tá de graça, do G1 ao G5, é uma malha excelente. Legal. Tem que vir aproveitar. Outlet Fio do Brasil tá na Avenida Emílio Ribas, o número é 2146. O nosso telefone é 4307285. A loja é enorme, eu tenho um... Enorme, enorme. Olha, lembrando aqui também que nós temos acessórios aqui. Tem bolsas, tem tênis, tem cinto, tem brincos, tem colares, tem pulseiras. Você, o homem... Aqui é pra família inteira, né? Pra família inteira. E tem também infantil. Estacionamento aqui na porta pra você. Abre quanto? Gratuito. Abre quando, tá? Segunda a sábado, das 10h às 19h. Tem estacionamento, tem provador. A gente parcela em até cinco vezes. Curte a nossa página no Face. É Grupo Fio do Brasil. Vem fazer umas compras aqui. No calor ou no frio? Fio do Brasil. Esperando o que? Vem. Fio do Brasil. Fio do Brasil. Fio do Brasil.